Vanessa entra em luta corporal com Sué, que pede e clama para que Maíra lhe ajude. Maíra chega, Vanessa vai em sua direção furiosa e começa a agredi-la. Vanessa pega uma arma e aponta para sua irmã, que joga pimenta em seu rosto. Vanessa não consegue ver nada, não consegue ver o que está a seu redor, mas mesmo assim fica dando tiros e andando em círculos. Maíra dá uma rasteira em Vanessa e a derruba. Pega sua arma e aponta para sua irmã e diz, agora acabou. A psicopata de sua irmã responde dizendo, você não tem coragem de atirar em mim. Vanessa se levanta, Maíra atira, ao ver que acertou sua irmã, fica em choque. Sué levanta sua cabeça dizendo, acertou Maíra, acertou em cheio. Vanessa é ferido no braço, na altura de seu ombro e fica dizendo frases como, eu estou com medo, não me machuca. Diego, salva a vida de Joy e de Rafael. O pai da moça agradece o rapaz que com toda a sua humildade o agradece de volta. Pablo chega e pergunta o que está acontecendo ali. Vanessa diz, sua ceguinha tentou me matar. O rapaz se vira para Maíra, segura em seu ombro e diz, calma, o dinheiro está ali. Vamos embora comigo? Ao escutar essas palavras ditas por Pablo, Vanessa se arrasta até Pablo e diz, tocando em seu rosto, eu te amo, eu te amo, meu amor. A gente tem que ficar junto. Já perseguimos o dinheiro, até agora deu tudo certo. Sué e Maíra ficam olhando. Admiradas, Vanessa insiste, continua e diz, vamos Pablo. Pablo tira sua mão de seu rosto e diz, vai à merda, Vanessa. Se dirige até Maíra e diz, é uma pena que não queira vir comigo. Se retira. Sué fica dizendo, não, não vai embora, não, seu cafajeste. Volta aqui com o meu dinheiro e pede que o segurem. Pablo mostra seu dedo para Sué. Vira suas costas e se retira. Pablo pega uma mala preta, entra no carro e sai dali do local. Sué fica dizendo, você não poderia ter deixado ele ir. Com o dinheiro, Maíra diz, tudo por dinheiro, né? Tudo por causa do dinheiro. Você arrumou a vida do meu pai por causa de dinheiro. Você matou a Guiomar. Você matou o Humberto, o homem que você diz que amava. Sué diz, olha aqui, garota. Eu não sou esse monstro que você diz. Não sou, não. Nem você, esse anjinho. Olha você com a arma na mão. Olha o que você fez com sua irmã. Atirou na sua irmã. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu olhei no seu rosto e vi quando você atirou. Vi que você gostou. Para que você veio? Para que você veio para cá? Para me salvar? Não. Para se vingar. Para me ver assim. Porque eu sei que você gosta. Eu vi em seu rosto o prazer que você tem de me ver assim. Toda ferrada. A fruta não cai muito longe do pé, não. Você tem meu sangue correndo em suas veias. Maíra diz, chega. Chega, tudo isso aqui para mim foi demais. Vou chamar a ambulância e cuidar de suas feridas. Sué diz, ô Maíra, obrigada minha filha. Eu não pensei que você faria isso pela gente. A jovem se vira e diz, não é por vocês, não. Faria isso por qualquer um. Sué percebe que sua filha está enxergando. A jovem revela que fez uma cirurgia e tem baixa visão. Sué pede perdão e diz, o que eu fiz da minha vida? Você cuidando de mim, sendo que eu nunca cuidei de um ferimento seu. Pede sua filha que permita que ela lhe abrace, toque. Maíra ignora Sué e se dirige até sua irmã para cuidar de seus ferimentos. A psicopata pede a sua irmã que não toque nela, que não se aproxime dela, que deixe ela morrer. Maíra diz, eu não vou deixar você morrer, a ambulância já está a caminho. A polícia chega e pergunta o que está acontecendo ali. Vanessa olha para sua irmã, logo depois para os policiais e diz, Aquela moça, Maíra Valente, cega, fugitiva da polícia, vocês podem confirmar. Ela tinha um compasso, um tal de Pablo. Eles roubaram a minha mãe, tentaram me matar, torturaram a minha mãe, olha o estado dela. Maíra diz, não, isso é mentira. As autoridades se dirigem até Sué e a pergunta, é verdade, senhora? Sué olha para Maíra, balança a cabeça, sinalizando que sim. Também diz, sim, pois parece não ter alma, nem um tipo de sentimento pelo próximo, nem mesmo por sua filha. Maíra chora e diz, isso é mentira. Vanessa continua e diz, eles assassinaram duas pessoas e enterraram um terreno lá fora. Pode olhar. Maíra chora desesperada, diz, pede que eles não acreditem na versão delas. Pois elas estão mentindo. Rafael está com Judite, diante do túmulo de seu pai. O jovem diz, meu pai jogou todo o sentimento bom, todo o amor que dei para ele em troca do amor da Sué. O jovem diz que não se dará por vencido, irá provar a inocência de Maíra. A mãe de Joy pede a ela que quebre sua promessa, a promessa que fez, dizendo que não iria mais ficar com Diego, pois sabe que os dois se amam, de verdade. E nas poucas oportunidades que a vida lhe deu, mostrou ser um bom homem. Um homem com caráter. O pai da moça diz, ele poderia ter acabado comigo no inquérito do Sansa, mas não me denunciou, salvou sua vida. Sua mãe pede que ela vá atrás de sua felicidade, que se chama Diego. Jessica dá notícia que está grávida. O papai babão fica muito feliz e diz aos quatro ventos que será pai, e é parabenizado por todos que estão ali. Joy chega, conversa com Diego. Convida o rapaz para ir até seu escritório e sua sala. A moça diz que quer ter uma família com um homem que ama. O rapaz meio sentido diz, eu respeito sua decisão, mas não fica compartilhando comigo não, pois você sabe que eu te amo. A moça diz, eu amo você. O rapaz arregala seus olhos e fica sem acreditar no que acabou de ouvir, e diz, não brinca comigo não. A moça segura em seu rosto e diz, eu sempre te amei, quero ficar com você para sempre. Os dois se beijam. Joy está em sua casa, na companhia de sua filha. As duas conversam. Nem se lembram da injustiça, da covardia que fez e sempre fizeram a Maíra. Vanessa diz que o pouco dinheiro que tinham, usou para comprar os itens de sobrevivência como arroz, feijão, proteína. Joy pergunta a sua filha o que ela irá fazer de sua vida, pois está meio passada para dar outro golpe, igual ao que deu em Rafael. Que sua filha é nem-nem, nem estuda e nem trabalha. Joy assistiu a um filme, come pipoca, tranquila, está muito à vontade e diz, tive a decência e a bondade de passar uma borracha em tudo que você não fez, lá em Angra. As duas têm uma conversa bem descarada e diz, até o copo de samurai fugiu e te largou aí? Vanessa olha para sua mãe e diz, eu vou fazer questão de achar um ratinho bem nojentinho para jogar de novo em cima da senhora. Joy pega o telefone e diz, joga? Pode jogar, que eu te denuncio agora por maus tratos a idosos. Eu não te denunciei da outra vez, porque minha versão tinha que bater com a sua, porque senão eu ia me ferrar. Mas agora eu te denuncio, já borrado para você ver? Por mim, quem estava lá mofando na cadeia era você e não a Maíra. Na Maíra não, tadinha. A episcopata de sua filha diz, falando da sua cegueta, de estimação, saiba que ela será julgada. Ela vai descobrir o que é ver o sol nascer quadrado pelo resto de sua vida. Joy diz, não fala da Maíra senão, garota. Se não fosse a Maíra, eu podia estar aleijada. Vanessa diz, tadinha, seria uma pena, né, mamãe? Rafael conversa com Judite e diz que a situação de Maíra está muito difícil e delicada. E para piorar, Joy e Vanessa são testemunhas da promotoria. O único que pode salvar a Maíra é Pablo. Chega o dia do julgamento, Maíra é julgada por tráfico humano, ocultação de cadáver, formação de quadrilha, sequestro e tortura. A senhora Joy Cruz. A juíza pergunta, a ré, se se declara inocente ou culpada, Maíra diz, inocente. O promotor, diz a ré, agiu junto com seu comparsa, seu namorado, que fugiu. Ao que tudo indica, está fora do país, com certeza. Ele a traiu e, como ele fez isso, fugiu com o dinheiro que ambos roubou, diz Joy Cruz, sua mãe. Não se deixem levar pela bela aparência da jovem, pelas características belas desse jovem. Porque Maíra Valente, em verdade, é uma criminosa, uma ladrona, uma ladra, uma assassina. E a tal qual uma assassina, ela precisa estar fora do convívio social. O promotor diz, diante de todos, Maíra é um lobo em pele de cordeiro. Chega o momento de Vanessa depor. A Isi Banja Odio faz graves acusações a sua irmã e diz que sua irmã é uma psicopata, uma pessoa maldosa, invejosa. O que mais aterroriza nela não é a tentativa de assassinato que a sua irmã lhe fez, o tiro que ela lhe deu, mas o que ela fez com sua mãe. Planejou tudo, sequestra, tortura, se vira para Maíra e diz, talvez tenha sido Deus que fez isso com você, com que você pagasse. Te dei tanto amor, te dei tudo. Chega o momento de Zoé depor, que diz horrores de sua filha. Diz que ela é uma degenerada. O promotor está disposto a colocar Maíra atrás das grades por muito tempo e pergunta a Zoé sobre tudo o que aconteceu em Angra. Se sua filha é culpada, Zoé se levanta, tira seus óculos e diz, eu sou culpada, eu matei o rival do pai dela e olho para sua filha. Se vira para Rafael, aponta seu dedo e diz, eu matei a mãe dele. Eu matei Humberto, o amor da minha vida. Matei, repete por várias vezes que ela matou, que a culpa é dela. Vanessa fica sem acreditar. E continua, Zoé continua e diz, eu tenho a máxima culpa. É inocente, não fez nada disso. Nunca faria, não me sequestrou, não me torturou, não me manteve em cárcere. Aponta o dedo para Maíra e diz, ela é inocente, é inocente de tudo. Essa menina, ela é a inocência. Ela não fez nada disso. A única culpada sou eu. Se levanta e diz, E tem mais, quem traficava gente era eu. Fui eu também que convenci o galo a incriminar Maíra. Vanessa, se levanta e diz, pede a juíza que não leve em consideração o que sua mãe está dizendo. E diz, mamãe, mamãezinha, você não está falando coisa com coisa. Juíza, por favor, ela não está em condições de ficar de ponto nesse momento. Sua mãe aponta o dedo em sua direção e diz, Foi ela que me sequestrou, me manteve em cativeiro. Vanessa fica dizendo de lá mesmo, Você está precisando de tomar seu remédio, uma medicação. A juíza diz, você tem noção do que está dizendo? A senhora está se incriminando. Enquanto isso, Vanessa se dirige até a saída e se retira. Zoé, parece estar mesmo arrependida e diz, Minha filha, Maíra, é uma vítima. Ela é uma menina maravilhosa. Eu nem sabia que existia gente assim. Ela, com certeza, não merece a mãe que tem. Eu sei que eu não mereço o perdão de vocês. Aponta sua mão em direção aos que estão ali assistindo o julgamento. Se vira para sua filha e diz, Mas eu vou pedir, vou pedir perdão. Se ajoelha em frente à sua filha e diz, Maíra, me perdoa, Maíra. Se levanta e diz, Eu tomei coragem para pedir perdão, Porque talvez pela primeira vez na vida, Eu estou sendo uma mãe de verdade. Maíra é liberada, tem sua liberdade concedida. Sua mãe é fechada e conduzida até a cela. Rafael espera por Maíra, a recebe com vários beijos e diz, Vamos ser felizes, vamos deixar essa gente para lá. Os dois saem abraçados dali. Maíra, tem uma essência de perfume que agrada a Rafael, Que a elogia e diz, Minha melhor perfumista. Maíra e Rafael finalmente estão vivendo o amor Que tinham guardado dentro de si há tanto tempo. Rafael se declara em público a Maíra E diz, te amo, você é a melhor perfumista. Tenho orgulho em ter você na empresa. Maíra, vai até a cadeia, Pois naquele dia sua mãe terá a liberdade concedida. Zweber, sua filha, diz, Pensei que não ia ter ninguém aqui. Maíra estende sua mão. Para sua mãe, diz, eu vim. As duas saem dali. De mãos dadas. Ao sair, Zweber ainda fica parada por alguns minutos, Olhando para dentro daquele lugar onde foi sua casa por alguns anos. Zweber chega em casa, em seu apartamento, Encontra rosas brancas à sua espera. E um apartamento bem cuidado, que foi cuidado por sua filha, Se sente e diz, Agora estou sabendo que você é uma perfumista, Talentosa, famosa, rica. Maíra diz, Eu estou feliz com a vida que tenho, com o meu trabalho. E diz à sua mãe, Quero te agradecer pelo que fez. Julgamento. Zweber diz, Isso não é nada diante de todo o mal que eu te fiz. Maíra conforta sua mãe. E diz, o que importa é que no fim você fez a escolha certa. Deixa uma quantia em dinheiro para sua mãe, Recomeçar sua vida, Abraça e se retira. Vanessa chega ao apartamento logo após, Com um vestido curto, colado, cor de pele, E faz várias propostas à sua mãe. As duas conversam. Com intimidade, Pablo está em uma ilha, Vivendo uma vida de rei, Rodeado de várias garotas, Que dão uma bebida ao rapaz, Enquanto o massageiam. Pablo está concorrente em seu pescoço, Com algumas chaves. Aquela bebida que Pablo ingeriu, Havia algum tipo de tranquilizante. As moças, Sem que Pablo perceba, Tira seu cordão do pescoço. O rapaz vai ao banheiro lavar seu rosto, Pois está se sentindo tonto, zonzo. Ao se olhar no espelho, Percebe que o cordão não está mais em seu pescoço. O rapaz desmaia ali mesmo no banheiro. As duas abrem uma porta, Encontram muito dinheiro. Zoé e Vanessa criam uma nova organização. Bater carteiras. As duas se completam, Uma se declara para a outra, E se abraçam. Zoé diz, Esta é minha filha. Maíra e Rafael estão em uma praia, Com seus três filhos, Sendo apenas um, De sangue. E o quarto a caminho. Maíra observa, Acaricia sua barriga muito feliz. Rafael, Beija sua amada emocionada, Transbordando alegria. E aí, E aí, E aí, E aí, O que é isso?